O que é a troca de ideias sobre o que queremos dar mola nos próximos 10 anos, assim como da governação? Bom, o tema, os desafios do Estado e da governação para os próximos 10 anos, sugere efetivamente a seguinte questão. O que os anos anos esperam do Estado e da governação nos próximos 10 anos, ou seja, até 2027? A pergunta, aparentemente simples, na verdade carrega toda uma série de significados que efetivamente constituem também preocupações sobre o que as angolanas e os angolanos querem, desejam ou esperam da governação em relação ao Estado. No entanto, nós temos aqui dois conceitos fundamentais, nomeadamente o Estado e a governação. Não vou mais, digamos, abordar questões de natureza fundamental, como as que foram feitas pelos predatores anteriores, mas chamar a atenção a todos que não plateia que o nosso Estado, desde que foi fundado, 11 de novembro de 1975, nunca foi governado em condições normais. Ou seja, a partir de 11 de novembro de 1975, com aquele ato, levado a cabo por Agostinho Neto, de proclamação da independência, nascia um novo Estado. No entanto, é importante que tenhamos em conta que nem o MPL, nem a UNITA, nem a FNIA possuíam aquilo que nós chamamos de projeto político-filosófico da nação. O que havia, na verdade, eram programas mínimos, programas maiores. E que, efetivamente, infelizmente, traduziram-se em 40 anos de governação por improviso, governação pedo-palhativismo, e que, efetivamente, tem cujos efeitos, efetivamente, nós sentimos todos os dias, apesar de pertencermos a gerações diferentes. Nesse momento em que falo convosco, em que interagimos aqui, há sete jovens que se encontram presos em diversos estabelecimentos presionais de Luanda, por terem participado de uma manifestação. O fato de, em pleno século XXI, o Estado fundado, sob os mais elementares princípios e valores nobres, que deveriam nortear a governação, esse Estado, infelizmente, tem tido uma gestão marcada pela perseguição política, pela prisão daqueles que, efetivamente, não querem se deixar submeter na lógica de ser menino, não falar política. O que eu posso dizer, em relação a essa questão, é que, se é verdade que há pessoas presas por terem exercido o direito à manifestação, e, no entanto, houve outros tantos casos anteriores a esses, também é verdade que nem tudo está perdido. O que significa que, efetivamente, a cada um de nós, a cada angolano, a cada angolano, se apresenta o grande desafio de poder contribuir para que, efetivamente, nos próximos dez anos, Angola, efetivamente, saia da situação bastante grave em que se encontra, de um atraso que não é só econômico-social, mas é um atraso que, em ciência política e em antropologia social e política, que se chama de atraso ou estagnação civilizacional. Olha, vejamos um dado fundamental em relação a que estamos aqui a abordar. Em relação à questão do Estado, nós temos que refletir no seguinte, que tipo de Estado nós temos e que tipo de Estado nós queremos? Quando eu faço essa pergunta, aparentemente, estou a questionar algo corriqueiro, mas nós somos produtos de um Estado que, portanto, nos transformou em coisas, não é? Porque, apesar de nos chamarem de cidadãos, de o nosso bilhete de zero, bilhete de cidadão nacional, nós estamos longe de ser cidadãos. Somos apenas em termos muito básicos. Estamos longe de exercer cidadania no sentido pleno da palavra, quer à luz da direção dos consensos políticos, sobre como se faz a gestão do Estado democrático, como sobre o ponto de vista jurídico-legal. E permitam-me também dizer que a 23 de... a 27, perdão, desse mês, portanto, hoje a 23, daqui a alguns dias, completam-se 40 anos sobre a tragédia de 27 de maio, que é mais um exemplo, um dos grandes exemplos de como precisamos parar para efetivamente repensar o que é que nós queremos de Angola. E me permitam também dizer que cada um de nós tem essa responsabilidade de, com palavras, e sobretudo com assuntos, ajudar no sentido de que se processe aquilo que acaba a sair, costuma chamar de salvação nacional. Porque realmente, apesar de parecermos exageros, Angola é um Estado que precisa de ser salvo. E a palavra salvação, que parece, repito, exagerada, na verdade, não o é. Porque nós atingimos um grau de degradação política, social, econômica, cultural, que a conclusão mais sensata seria de que nós precisamos de uma solução. Precisamos de sermos salvos na situação que nos encontramos, em que, efetivamente, somos obrigados a aceitar que ao longo de mais de 40 anos, de facto, a luta continuou para a minoria e a vitória acabou sendo certa para uma minoria. E essa minoria, naturalmente, compreende a casta bastante limitada que controla o MPL e, portanto, na verdade, governança em país, que tem, e deve ter duas chances, apenas um, uma do seu grande representante. Com o MPL, 40 anos depois, Angola já não irá para o ativo. Em 40 anos, deu-se ao MPL, por assim dizer, a oportunidade de provar efetivamente, que poderia trazer aos angolanos aquilo que a gestionante dizia-se durante a programação da independência no Estado de Justiça Social. E, ao mesmo tempo, quando olhamos para o comportamento do MPL, do lado partido político, e o lado partido do existente Estado e do comentário do governo, chegámos a uma visão bastante triste. Em 15 anos, 15 anos durante os quais o MPL já tinha feito a diferença, a delapidação de ar público ou SACRE, de ar público, só foi desata. Pelo contrário, surgiram formas mais sofisticadas de desvios de fundos públicos. A intolerância aumentou porque os 15 mais 2 não foram presos, não foram julgados em tempos de guerra ou em tempos de paz. em tempos de paz. Um outro tablo que não deixa de ser curioso é que, em 15 anos de paz, estamos a parar de 2022 por aqui, viu-se que, efetivamente, o ministro importismo assumiu contornos que claramente nos levam à conclusão de que os que governam não estão ali para realizar o cidadão, mas estão ali com o objetivo de salvaguardar os seus interesses, interesses individuais, interesses de grupo. Bem, por tudo o que já foi dito desde o primeiro proletor até aqui, a conclusão é muito clara que os angolanos precisam é de união dos forços. Quando falo em união dos forços, quer dizer que, efetivamente, não podemos continuar a correr, por assim dizer, a sol, como está a acontecer até agora. Porque se eu, melhor, destruir esse país, é mesmo assim o que se quer dizer. Nós temos que nos perguntar sobre como, de forma conjunta, unida, vamos, efetivamente, retirar o país da situação de marado em desincomenda. E até agora, me permitem dar esse exemplo, nós continuamos a ser jogadores e apesar de estarem a jogar futebol em um campo, e sabermos que o futebol é um jogo, é uma modalidade, portanto, coletiva, em que não se consegue grandes resultados se não se jogar como equipa, como grupo organizado, nós, apesar de sabermos que o processo de luta, e essa é a expressão correta, para tirarmos o país da situação em que se encontra, normalizar o país, transformar a Angola num país normal, apesar de sabermos que esse processo requer união, continuamos, mais de 40 anos depois, divididos. E, também, a forma como nós nos encaramos a nós mesmos influencia muito. Sem sacrificar a verdade, é importante reconhecermos que o futuro do país depende muito, não só da forma como interpretamos os problemas atuais, das causas subjacentes a esses problemas, que nos oprimem todos os dias, mas também encontrar uma fórmula pela qual todos possam sair a ganhar, aqueles que desgovernaram o país durante 40 anos, e aqueles que querem governar o país e que se sentem, ou então se presumem, estarem em melhores condições de governar. O que se precisa em Angola é de um projeto político, filosófico, de nação, construído, por todas as representações desse país. E esse projeto deverá, necessariamente, contemplar princípios e valores fundamentais que se traduzam efetivamente, em última instância, em Angola ser um Estado democrático de direito e de bem-estar social. O nosso país tem recursos suficientes, tem uma configuração demográfica que, de facto, nos permite chegar à conclusão de que o Estado social é o melhor caminho. Quando digo Estado social, eu estou a falar de um tipo de gestão, portanto, do Estado, que se caracteriza em cuidar do cidadão, acima de tudo, e não deixá-lo ao Deus dará, como tem acontecido em muitos casos, como no caso presente, no caso de Angola. Um Estado onde a democracia reine, e não seja assimilado, que nós temos estado aqui a ver, um Estado que, além de ser democrático, seja um palco de império da lei, em que a lei, de facto, esteja acima de tudo e de todos. e um Estado onde, efetivamente, o governo se preocupe com o cidadão, o cidadão em primeiro lugar. Um Estado que, efetivamente, tenha governos que governem sobre aquilo que nós poderíamos chamar de consenso nacional. O MPLA, há uns anos atrás, apresentou aquilo que ele tem designado de agenda nacional de consenso. Mas aquela agenda de consenso só passa, não passa de um nome. Não temos ali uma agenda nacional de consenso porque ela não incluiu a participação de todas as sensibilidades do país. Porque agora o mais importante, minhas senhoras e meus senhores angolanos e angolanos, não é ficar um show a nos apontar deles, a criar situações sobre, digo, a discutir a natureza dos problemas, as suas causas, que o mais importante agora é nós criarmos energias, no sentido de salvarmos o país da situação em que se encontra. O que é que queremos dar um gole em termos daqui a 10 anos até 2027, no que a saúde, a energia e água, a agricultura, a educação, ciência e tecnologia, indústria, cultura e artes, justiça e direitos humanos, habitação, ambiente, cidadãos com limitações, cuidados dos idosos, obras públicas, comunicação social, relações internacionais, reconciliação nacional e unidade efetiva, política migratória, assim como também aquela justiça sobre a qual muitas vezes se fala do mesmo, o destino a ser dado àqueles que ao longo de muitos e muitos anos, ao longo de décadas, na verdade, descaracterizaram completamente o som que levou gerações dos anos 20, 30, 40, à WDPLX. portanto, tudo isso nos entende de que mais importante do que apontarmos o dedo aos problemas e mais importante do que cada um de nós dizer que é o melhor do outro para resolver esses problemas, é nós nos unirmos, expandirmos nós, naturalmente, os ambulantes interessados, efetivamente, em tirarem o país da situação de maras em que se encontra. portanto, isso implica a união de esforços. Ao 20 de fevereiro do ano corrente, nós, os ativistas, os envolvidos no processo dos outros, apresentámos aos partidos políticos na organização um memorando bastante extenso e bastante detalhado sobre como poderiam se constituir numa única plataforma para participar das eleições. E nós explicámos e nós argumentamos naquele memorando que a situação em que o país se encontra recomenda que, colocando o interesse nacional em primeiro lugar, os partidos concorram, unidos como uma única plataforma, através da qual se consiga fazer frente ao empelhar, que tem todas as vantagens que nós já conhecemos. E, antes de fevereiro, antes da data em que nós submetemos, portanto, a proposta dos partidos na indivisão, nomeadamente, pouco tempo depois de sairmos da prisão, uma das nossas primeiras preocupações junto dos partidos foi chamar a atenção desse fato, da necessidade desse juntário para se conseguir algo melhor do que os costumeiros resultados e aquela história decente da fraude e reclamações por mais quatro, mais cinco anos. a resposta dos partidos foi clara. Aliás, a não-resposta dos partidos foi clara. Com exceção do PT e do PT de Ana, os outros partidos nem sequer se indignaram em responder. E a minha pergunta é, como tudo indica, o empelhar seguramente, como tem o jogo viciado já antes de ser executado, vai acabar efetivamente tirando a melhor. e a pergunta que eu coloco a todos como reflexão já para terminar, se bem que ainda tem um 10, mas são 20, mas a tolerância. A pergunta que efetivamente eu coloco é a seguinte, o que é que vamos ter nos próximos cinco anos até 2022? De 2022 até 2027, perdão, o que é que nós vamos ter? Infelizmente, eu não estou aqui para promover nenhum desconforto, nenhuma desconfiança e muito menos insegurança, não acredito que nós teremos um país melhor enquanto os atores políticos principais continuarem a fazer as coisas como fazem, enquanto é para continuar no poder e a viciar tudo quanto é jogo para que se configura nos esforços globais de democratizar o país enquanto a oposição continuar a fazer política da forma como faz não nos vamos a lado nenhum e há uma coisa que nós escrevemos no memorando e que em um artigo recente publicado no Correio Rolense disse que se os partidos continuarem a gerar sólido os partidos não podem esperar grandes resultados senão aqueles que já são habituais de portar virmos com a conversa da fraude e depois ficarmos cinco anos a sonhar novamente bom até 2026 essa coisa toda porque o emper lá é tão grande é tão poderoso que não pode ser enfrentado sozinho se a oposição insiste em andar cada partido insiste em andar sozinho o que é que se vai conseguir nada a não ser aquilo que se conseguiu em 2012 ao mesmo tempo aos cidadãos aos angolanos que portanto fazem luta através de outras vias que não são pela via partidária a minha recomendação mais do que refletir é pensar no seguinte que o poder reside no povo e que tem de haver uma forma de nós ajudarmos a nós próprios a encontrar o melhor caminho para que o país consiga de facto sair do Maranhão em que se encontra e efetivamente se torne Angola como desejamos um país democrático um Estado democrático de direito e de bem-estar social portanto espero que nos próximos dez anos nós de uma de outra forma por milagre ou não consigamos de facto rezar esse outro país mas muito mais importante é falar é agir obrigado obrigado a gente isso é mais legal e assim como sempre informizar o pensamento gera mais votos e essa é a atração fundamental na sociedade atual onde multiplicar cópias faz o padrão cultural do conformismo e da comunidade homogênea inclinada ao seguidismo que a necessidade é a autonomia de quem quer pensar sozinho impede a discordância e encerra outras saídas ideias opostas são ferozmente reprimidas estimula-se a pedagogia do treinamento em massa na busca de identidade no discurso da farsa nas páginas dos manuais forjados pela história dos trinta anos de utopia na nossa memória o sistema programa o homem para servir seus interesses a independência daquele uma enrascada para esse a emancipação e se...